Olá gente, boa tarde, tudo bem com vocês? O meio está tudo bem gente, graças a Deus estou aqui gente mais uma vez para fazer um videozinho tá? Fazer com receitinha bem rápida, é bem rápido, é bem prática gente, aqui eu vou fazer um pudim tá? Mas bem rápido mesmo, então gente, eu já fiz a calda tá ali, o caramelo, agora eu vou começando aqui gente, vou começar aqui com os 3 ovos tá? Porque eu tenho 3 ovos, vou colocar aqui. Aqui eu tenho minhas colheres de óleo, vou colocar aqui também, uma colher de manteiga, meia colher de banilha, Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite Aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado Aqui eu tenho 300ml de leite de coco tá? Isso aqui é leite de coco Pronto e já volto tá gente? Eu tenho uma gelatina tá? Sem sabor Eu vou colocar aqui também dentro, já está desidratada Tá? Vou pegar aqui um pouquinho dela morna E vou bater gente Já volto Pronto gente, já bati Gente, agora eu vou botar um pouco desse ingrediente aqui tá? Que eu vou dividir Duas cores Aqui gente Eu vou colocar aqui É Uma Um sucozinho daquele de Maracujá tá? Vou colocar aqui Passar no indicador Maracujá tá? Três Vamos lá. Vamos lá. Pronto, gente. Aqui eu tenho essa forma, tá? Eu passei um pouquinho de óleo nela. Vou colocar aqui esse ingrediente. Esse aqui é de maracujá. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Coloquei aqui uma parte, tá? Vou levar ao pôr a geladeira. Ele não leva o pôr lugar. Ele vai para o congelador. Depois eu venho para colocar a outra parte, tá, gente? E já volto. Gente, aqui é a outra parte, tá? Essa aqui é de fan grueza. Fan grueza. Não precisa você levar ao forno e fica uma delícia. São dois sabores. Olha, tá vendo? Um pacotinho daquele de suco. Vou colocar aqui e passar no liquidificador. Gente, vou botar a outra camada aqui. Isso aqui é de fan grueza, tá? Fan grueza. Pronto, gente. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar a vocês, tá? Vai ficar no botei. Gente, voltei. Está aqui a nossa sobremesa, né? Vou tentar virar ele, tá? Ver se ele já está bom de virar e já volto. Gente, olha a nossa sobremesa, ficou linda. Né? Aqui, gente, eu vou colocar... Vai! Vou colocar aqui a calda, tá? Aqui. Vi pariu. コキプ. нужa torta. Fora a calda. Viar cola. Mang. Ma. A sanatina. Vem. Vamos lá. 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 E aí Olha aí, gente Obrigada, tá, gente? Já volto Daqui a pouco